Bem bem, boa noite a todo o pessoal que está a nos assistir, com toda a parte de muitos, o homem também tem as minhas felicidades, em homenagem às vítimas levadas com o convívio, vamos fazer um minuto de silêncio. Muito obrigado, como vocês podem ver, a gente está a respeitar as medidas de segurança, mantemos aqui um metro de distância, estamos aqui também com o botão gel e enquanto eu estiver a apresentar, não vou fazer o uso da máscara, mas umas comunidades vão, e depois de eu terminar as minhas falas, quem estiver a falar, vai fazer o mesmo procedimento de retirar a máscara e assim apoio, sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa, de comemoração segundo ano da Associação dos Estudantes Apolados aqui em São Paulo, mas espero que vocês acompanhem conosco aqui essa live, daremos assuntos bastante pertinentes e relevantes sobre a vida académica dos estudantes aqui em São Paulo, propriamente no Brasil, um assunto que será de interesse para a maioria, nessas vão ter novas informações aqui, alguns membros da Associação da Prodenação dos Estudantes não se fazem presentes por motivos alemães, mas mesmo assim deixarão um vídeo para poder esclarecer alguns assuntos, nem sem mais delongas, agora vou passar a palavra ao Eduardo, que é para poder fazer uma apresentação acerca de si mesmo e falar um pouquinho também da Associação. Boa noite mais uma vez, Eduardo. Boa noite a todos, boa noite para quem está de outro lado, eu me chamo Eduardo José, atualmente presidente, presidente e fundador da Associação dos Estudantes Angolanos no Brasil ou São Paulo, entre aspas São Paulo, antes de eu começar a falar, eu vou falar da Associação, eu queria falar uma coisa aqui, ser angolano é bom, é bom ser angolano, mas ser angolano e trabalhar um angolano é maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado pelo minuto de silêncio, seguimos. Pessoal, por favor, nos dê um só feedback se o microfone, o som estiver a falhar, nos dê um feedback positivo para que a gente consiga agilizar aqui ou dar um jeitinho aqui. Então, pessoal, hoje estamos aqui para falar da Associação dos Estudantes, essa associação que veio para representar, para representar todos os estudantes que aqui em São Paulo vivem, que se sentem, porque não todo mundo se sente associado, para todos que se sentem bem, para todos que querem ser associados. Então, a nossa associação está aqui para ajudar essas pessoas. Bem, como começou a Associação dos Estudantes? Começou pela organização dos jovens, neste caso eu tive ideia de reunir algumas pessoas como a Vilma, Eden, Inácio, Margarete, Natalina, Lúcia e outros jovens que por motivos alheios eles já não fazem parte, ou não fazem parte, já não estão conosco ativamente, mas eles continuam fazendo parte. Foi exatamente no dia 23, foi exatamente no dia 23 de dezembro, quando nós reunimos pela primeira vez no centro, eu lembro, foi na organização África do Coração, lá no centro, é um abraço para o presidente dessa organização e uma das organizações também que eu vi a começar, ele nos deu espaço para nos reunirmos pela primeira vez, para tratarmos os assuntos que têm a ver com a juventude. Eu reuni com essas pessoas que mencionei, reunimos para completarmos uma ideia, para criarmos uma coisa que seria para representar a comunidade em geral, que a gente poderia fazer uma coisa individual, mas a gente pensou de fazer uma coisa coletiva para o bem de todos nós. Então, aí surgiu a ideia para nós, de nós, montarmos uma associação de estudantes. Depois daí, a gente levou a ideia até a Associação Palanca Negra, pessoal do Presidente Manube, ele que apoiou a ideia e, primeiro, falou que, opa, faltava mesmo uma organização juvenil e depois daí eu fui até ao consulado apresentar a proposta e, graças a Deus, foi a 17 e hoje somos essa organização que vocês estão a conhecer ou que vocês já conhecem. Mas, qual é a finalidade dessa associação? A associação, essa associação que é designada pela CERCA A, EASP, que significa Associação de Estudantes Angolanos em São Paulo, fundada em 23 de dezembro de 2018, é uma associação sem fins econômicos que terá duração por um tempo indeterminado e regida pelas normas deste Estatuto, nós temos o Estatuto, graças a Deus. A associação tem por finalidade proporcionar uma ampla integração, união e companheirismo recíprocos entre estudantes associados, promover, participar e organizar promoções de cunho cultural e social, congregar e coordenar todos os associados, imprimindo uma unidade à sua ação, no sentido da solução dos problemas comuns, administrar os bens e patrimônio da associação com objetivo de facilitar o uso desta por parte dos associados. Nossa associação ainda tem finalidade de estabelecer convênios com as prefeituras municipais, a fim de buscar auxílios coletivos para os estudantes, desde que estes estudantes enquadrem os requisitos exigidos pelo respectivo número público. Como eu disse no princípio, nem todos gostam de ser representados, nem todos gostam de ser associados, como por exemplo, nós já ouvimos relato de gênero, quando tem a bola no museu não fico lá, é um gosto de ficar anti-angolanos, é uma fala, é uma fala muito reprovada, bom, nem todo mundo se sente representado, nem todo mundo gosta de se associar, mas nós tentamos, tentamos, assumir para o bem de todos nós. Atenção dos estudantes angolanos, há pouco tempo estava a falar o nosso presidente, Eduardo, Ricardo, e agora vamos dar a palavra àquela que é a vice-presidente da associação dos estudantes aqui, Vilma, boa noite. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso segundo aniversário da nossa associação, estamos gratos por todos estarem aí do outro lado nos assistir, e espero que gostem, participam, façam perguntas, no que nós conseguimos responder, vamos estar aí também para responder. Então, como fui apresentada ao Gilson, sou a Viola Sampaio, estou estudada aqui em São Paulo, já sou formada na área da fisioterapia e resido aqui no Brasil, São Paulo, a caminho de 10 anos, faço parte da associação, desde que o Eduardo explicou no começo, né, quando foi fundada a associação, ele tinha me chamado também para participar da primeira reunião, e cá estamos hoje na luta, né, e assim vamos indo também. Eu vou falar um pouco, né, como que está a associação nesse exato presente momento, né, como é que nos encontramos na questão da atualização da nossa associação, estamos caminhando muito bem, né, é tudo muito novo, tudo muito recente, porque começou em 2018, aí 2019 começamos a caminhar, aí 2020 vez a pandemia, mas mesmo assim nós criamos ânimos para continuar, né, com a nossa associação e só temos que agradecer por quanto a coordenação e também muitos dos nossos irmãos angolanos estão nos ajudando, dando força para que a nossa associação continue em pé também. E falando um pouco do que a nossa associação atualmente está a fazer, digamos que podemos falar assim que a nossa associação tem o apoio e a parceria do consulado geral de São Paulo, e para os nossos irmãos que desejam tratar do passaporte, cartão consular, salvo conduto, podem entrar em contato com a nossa associação, porque também nós temos esse apoio e podemos fazer essa mediação com o consulado. Esse também é um dos requisitos que a nossa associação faz e também dizer que mais recentemente estamos a correr atrás da nossa legalização, né? Sim. Da nossa legalização, da associação que é muito importante para uma associação estar legalizada no país, na cidade em que se encontra, porque essa legalização abrirá muitas portas, né? Então esse é o nosso grande e principal objetivo atualmente e graças a Deus já conseguimos os valores, já temos o nosso irmão advogado também que está conosco nessa questão e muita empresa também estaremos aí legalizando, vai se abrir muitas portas com essa legalização e nos trará muitos benefícios, né? Muitos benefícios mesmo. e também a outra questão também é que nós temos, né? Parcerias também com a Associação Palanca Negra, que tem também nos dando muito apoio na nossa associação dos estudantes, tanto que as cestas básicas, vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas são dados de um certo embasamento agora, requisito das cestas básicas, que também tem ajudado muito, né? os nossos irmãos que carecem, necessitam dessas cestas básicas para alimentação, então temos todas essas parcerias que estamos ajudando, né? Para também nós podermos fazer nosso papel com a comunidade dos estudantes alunos que se encontram aqui em São Paulo. Acho que é isso, né? Bem, acabamos agora de ouvir aqui os dois responsáveis pela Associação dos Estudantes aqui em São Paulo. Agora vamos dar a oportunidade a fazer a passagem de alguns vídeos aqui da Margarete e da Natalina. Olá, eu sou a Margarete Freitas Kissaminha, sou angolana e estou aqui para falar sobre o grupo da Associação dos Estudantes de Angola. Então, eu fazia parte, a princípio, quando o grupo começou, isso foi em 2018, no final, que era dezembro, e quando começamos, o grupo não era de forma, de forma formal, de uma forma formal, era mais de uma forma informal. Porém, nós já tínhamos organizado palestras, atividades de caráter social, que é para entregar presentes a crianças que mais carenciam de valores monetários. Porém, o que me trouxe aqui é apelar a angolanos como eu, que pretendem ou querem saber mais sobre a Associação dos Estudantes, chegarem até o grupo, perguntarem e participarem, né? Fizemos um convite a todos os angolanos residentes no Brasil, para participarem das atividades. Porque é o que mais valia quando nós, angolanos, nos encontrarmos num espaço estrangeiro e nos reunirmos para falar, então, da nossa cultura e não só, e saber quais são as dificuldades de cada um, poder, então, partilhar ideias de modo a fazer crescer a nossa associação. Muito obrigada e espero por vocês. Olá, eu sou a Natalina. O que dizer sobre a Associação dos Estudantes? Bom, no princípio, quando começou, não era algo tão formal assim. Mas agora, com base à pandemia, eu pude sentir a grande mudança. Já lá se foram dois anos. E, com base à pandemia, minha associação tem ajudado bastante os angolanos. Mesmo o dinheiro ter atrasado um pouquinho, já tem como se virar, graças à ajuda da Associação dos Estudantes. Então, espero que vocês continuem a trabalhar assim e que evoluam cada vez mais. Obrigada. Olá a todos. Boa noite. Eden Conde é meu nome. Vou falar um pouquinho das atividades que a Associação dos Estudantes Angolanos em São Paulo vem realizando ao longo desses tempos. Começaremos pela mais recente. No dia 12 de setembro, houve a semana acadêmica. E teve conosco na abertura a consul-geral de Angola em São Paulo, a senhora Estela Santiago. Também teve conosco o presidente da comunidade angolana em São Paulo, Carlos Francisco, mais conhecido como Madumi. A coordenadora do coletivo de ásporas africana, Maria Fernanda, e o doutor Árvaro Basto. Tivemos também a presença do músico Leonardo Matumono. Falamos sobre temas como saúde da mulher, como gerar resultados na vida pessoal e profissional, internet das coisas e dentre outros temas. No dia 27 de julho, a Associação realizou um debate com o tema O impacto da nova moeda e a ausência da imagem do José Eduardo dos Santos. Em 29 de abril, ainda nesse ano, tivemos uma palestra com o tema Os problemas de ensino e pesquisas em Angola. E em 2019, em abril, no dia 13, a Associação realizou uma palestra com os temas Organização Financeira e Pessoal e Enquadramento da Juventude na Sociedade. E no dia 9 de fevereiro de 2019, foi realizada a primeira palestra da Associação com o tema Associativismo. Tivemos a presença do presidente do Grupo Sociocultural Bantos, Antônio Miro, o Rogério Sabino e o Carlos Mandumes. É de realçar que todas essas informações estão disponíveis na página da Associação. Então você pode acessar e conferir as matérias produzidas disponíveis para um enriquecimento do nosso conhecimento. Saúdo a todos os membros, em primeiro lugar, da Associação, aos nossos telespectadores e todo mundo em geral, né? Tanto aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Bom, eu sou o Arvino Camat, eu sou membro da Associação dos Estudantes aqui em São Paulo e atual vice-secretário em exercício. Em primeiro lugar, eu venho aí agradecer e parabenizar a Associação pelo grande desempenho que tem dado ali a força para os estudantes aqui no Brasil. É de louvar o esforço que tem tido, né? E depois eu vou falar um pouco das parcerias que nós temos. Este é o motivo que me traz caso para celebrar juntamente ali com os caros colegas. Bom, atualmente nós contamos com três parceiros fortes, né? Eu vou começar por falar da Associação Palanca Negra, né? Então, a Associação Palanca Negra é nosso parceiro forte, né? É parceiro ideal da Associação dos Estudantes, né? Contando ali com a pessoa do Sr. Carlos Francisco, que é o líder lá, né? Na Associação, vulgo Mandume, né? Que é um grande parceiro nosso, né? Ali na representação da Associação. Que tem feito muito para então acontecer ali estes nossos encontros. A Associação Palanca Negra, na pessoa do Sr. Mandume, tem liberado, né? Ali os espaços para a gente estar fazendo ali os nossos encontros. Tem liberado ali a casa para as nossas realizações. Porque então a nossa associação tem muito, né? O que apresentar ali para a comunidade. Em segundo lugar, eu vou falar um pouquinho da nossa coordenadora Maria Fernanda, né? Que ela representa as diasporais africanas. Este é um grupo que tem dado muito para nós, né? A gente só louva, né? As diasporais africanas pela participação em massa dos nossos exercícios. Principalmente na aquisição, né? Distribuição e organização das cestas básicas. Temos um parceiro forte que são as diasporais africanas. Ali agradecendo um pouco ali na pessoa da Maria Fernanda. E não menos importante, mas é muito bom também realzar o nosso consulado. O consulado aqui em São Paulo. Que é um parceiro fortíssimo, né? Para a associação. Lembrando, o consulado, a nossa parceria com o consulado é institucional. Não tem nada a ver com o quesito partidário, não. A nossa parceria com o consulado é apenas e meramente institucional. Que tem nos ajudado muito, né? Nós respeitamos e valorizamos isso, né? Ali no tratamento de documentos. Principalmente os passaportes. Sabemos que muitos de nós, quando nos formamos, voltamos para os nossos países, nossos países de origem, né? Falou que nós angolanos voltamos para Angola. Nós não conseguimos levar de imediato o nosso diploma. Então ali, essa parceria, a associação dos estudantes com o consulado, vem de certa forma nos fortalecer, né? No término, né? Na trajetória dos nossos diplomas. É uma parceria institucional muito forte, né? Agradecendo desde já ali o consulado por nos ter abraçado, né? E dado esta mão da associação ter que contar com o consulado. Bom, estes são os três parceiros que nós temos, parceiros fortes. A associação Palanca Negra, as diasporais africanas e o consulado geral, né? Louvamos, de certa forma, e agradeço, né? Na pessoa de secretário, né? Representante da associação dos estudantes, né? Louvamos estas três parcerias. São muito, muito, muito fortes para a nossa associação. Sem elas, muitas das coisas não seriam possíveis hoje. E dizer que somos uma associação séria. Somos uma associação que trabalha em prol dos estudantes. E estamos ali para tudo, né? Tudo que vocês estiverem precisando ali, a associação está para resolver. Então, contem conosco e estamos à vossa disposição. Obrigado. E vamos festejar ali mais uma data importantíssima para a nossa associação dos estudantes. E respeitemos este momento, né? Dizer que é muito trabalho. São pessoas sérias trabalhando ali em produtos angolanos. Aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. Estamos juntos e muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Francisco Jão. Sou presidente da Associação dos Angolanos do Estado de São Paulo, Palantanela. Hoje estou aqui para falar um pouco dos nossos parceiros. Em especial, a Associação dos Estudantes dos Angolanos do Estado de São Paulo. A Associação dos Estudantes vem prestando um trabalho muito progressivo para a nossa comunidade. E essa parceria entre as duas instituições, ela tem sido benéfica para a comunidade angolana. A Associação, na liderança do Sr. Edu, deu uma cara diferente. Ou seja, digamos que hoje temos uma instituição mais dinâmica que visa os interesses dos estudantes. Portanto, eu gostaria de agradecer todo o trabalho que o Sr. Edu, em conjunto com a sua equipe, vem feito em torno dos angolanos no Estado de São Paulo. Muito obrigado. A Associação dos Estudantes Angolanos do Estado de São Paulo Saudações a todas e a todos. Chamo Maria Fernanda Pereira Pascoal. Sou psicóloga, membro fundadora do coletivo diáspora africano. Venho parabenizar a Associação dos Estudantes Angolanos em São Paulo. Parabéns pelo vosso segundo aniversário. Nós, enquanto instituição, enquanto liderança do diáspora africano, a gente sabe o quanto é difícil, obviamente, levar uma associação, ser líder. Então, venho também parabenizar o Eduardo, como presidente, e a sua visa, que é a Vilma. Parabéns a vocês pelo engajamento e também pelo trabalho, pelo brilhante trabalho que vocês têm desenvolvido em prol da comunidade estudantil. A gente sabe que nesse ano, que é um ano nulo para muitos, que a pandemia, obviamente, veio escancarar diversas desigualdades existentes. E vocês têm feito um trabalho de linha de frente, um trabalho que realmente muitos têm ajudado. E só tenho mesmo a agradecer, obviamente, e também a parabenizar-vos, né, longevidade a esta associação. E que venham, que venham, venham mesmo, n, n, n muitos anos de existência, né, e que gerações futuras, obviamente, daqui a algum tempinho, possam testemunhar que os seus, que seus parentes, seus pais também, foram membros dessa associação e que eles, que eles possam dar continuidade também, né. Então, desejo toda a felicidade a todos os integrantes da associação, tá bom? Um beijo e vocês sabem que podem contar conosco enquanto coletivo e podem contar comigo enquanto pessoa física, né. Então, saudações mais uma vez e... Eu sou Lucombo Mendes Rico, sou membro da coordenação da Associação dos Estudantes Angolanos em São Paulo. Eu venho falar do ponto que é a colaboração da associação com os estudantes. Dizer primeiramente que a colaboração existe em ambas as partes. Ou para que haja colaboração, necessário é que haja duas partes. Como aqui há entre a própria associação que existe por causa dos estudantes e os estudantes que também têm essa associação. Dizer que a colaboração tem sido boa por parte dos estudantes, mas sendo sincero que não é com todos os estudantes. Dizer que a colaboração tem sido positiva por parte dos estudantes que têm ajudado muito, não é, a desenvolver ou então a manter a existência desta associação. Com o apoio moral, com apoio, mesmo também de forma direita da parte de alguns estudantes, com correções e críticas. Mas na verdade temos crescido muito, dizer que essa associação só existe porque existem estudantes. E de lá para cá, dois anos de existência da associação. Então temos notado uma boa interação. É bem verdade que quando uma organização ou algum negócio, passo o termo, começa, sendo que a associação não é negócio, é um exemplo. Há sempre resistência por parte dos receptores. E conosco também não foi diferente, não é? Até chegarmos onde estamos hoje, na verdade houve resistência e com alguns também há resistência dos dias de hoje. Mas o que gostamos, na verdade, de trazer à tona, ressaltar mesmo a colaboração que temos tido por parte dos estudantes. E também elogiar este comportamento de alguns estudantes ou acadêmicos aqui em São Paulo. Na verdade somos, mas somos mesmo gratos, somos gratos. E essa colaboração vai continuar, vai continuar, enquanto essa associação dos estudantes existir. Enquanto existirem estudantes angolanos aqui em São Paulo, vai ter a associação dos estudantes. Enquanto estas duas partes existirem, existirá sempre colaboração. E o principal da nossa parte, faremos sempre os possíveis para então haver proximidade que já há. E quebrar barreiras e de formas a continuarmos a fazer algo diferente, algo novo. Para então juntos contribuirmos, na verdade, para a formação de quadros angolanos aqui em São Paulo. Então, muito obrigado pelo tempo. Obrigado mesmo e uma boa continuação. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, sou a Vela Sofia Eduardo, mais conhecida por aqui. Sou estudante, sou da Associação dos Estudos dos Estudantes de Angola. E soube falar que não existe só o consulado de Angola, mas também existe a Associação dos Estudantes. E que está sendo muito bom, particularmente, o intercâmbio entre os estudantes de Angola. Estou conhecendo muita gente que eu não conhecia e estou a gostar. Olá, boa tarde, bom dia para todo mundo. Sou a Vita e Silvia Elisa Eduardo, mais conhecida por Naná ou Elisa. Fazem parte da Associação dos Estudantes, sou angolana. E falar um pouco da Associação. Na verdade, eu não conhecia, eu não sabia que existia a Associação dos Estudantes. Mas eu fui ouvindo por alto, ah, uma Associação dos Estudantes lá na República. Então, eu fui educar-se para o produto. Aí, eu vim para cá, eu conheci. E, na verdade, há muitas oportunidades. Temos muito apoio aqui da Associação dos Estudantes, em que concerne várias áreas, no sentido da documentação, alguma dúvida que a gente tiver, algum apoio. E, nesse momento, também, a gente está aqui para poder receber a Associação Básica. Sendo que, acho que, nesse período de tempo, a gente tem recebido as cestas básicas. Então, para quem não conhece, para quem não sabia, que aqui em São Paulo temos uma Associação dos Estudantes, era só para dizer que nós temos uma Associação dos Estudantes. E vale a pena vir para cá e conhecer e fazer parte. Tá, gente? Obrigada. Tchau. Vou voltar a dar a palavra aqui ao nosso compatriota, Lutondo. E ele vai explicar, como ele já estava aqui a explicar há pouco tempo, sobre o VA, o famoso Vale Alimentações ou Cartões de Alimentações, que a Associação tem recebido, graças à parceria que tem feito com algumas instituições. E, boa noite, Lutondo. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos que estamos acompanhando. Eu sou o Lutondo Sebastião Samuel. Sou estudante de Engenharia Elétrica e faço parte da Associação dos Estudantes Angolanos cá no estado de São Paulo. Nós temos uma associação com o objetivo de nos unirmos e fortificarmos alguma relação, como já dizia o nosso secretário. Nós temos parceria com algumas instituições, uma delas é a Palanca Negra, que é a matriz das comunidades angolanos cá no estado de São Paulo. Através dela, nós temos recebido alguns apoios. E os cartões de VA, que nós distribuímos recentemente, têm alguns procedimentos que devem ser cumpridos para que o indivíduo ou estudante possa adquirir este cartão. Quais são esses procedimentos? Primeiro, nós temos disponibilizados um link para os estudantes, de modo que em nossas bases de dados possamos ter umas estatísticas em quantos estudantes nós somos cá em São Paulo. A partir deste link, quando os senhores se cadastram, nós recebemos informações. Nós recebemos informações. E aí, mandamos um número de pessoas que nós temos a partir da organização que nós temos trabalhado com ela, neste caso aqui é a Palanca Negra, a matriz, que nós temos colaborado. O que é que é preciso fazer? É simples. Nós só pedimos os documentos, o indivíduo tem que enviar um documento com a foto e a CPF. Esses são os documentos importantes que cada um tem que enviar os seus dados de uma forma correta. Houve pessoas que não receberam os cartões, pedindo desculpas, porque enviaram os dados de uma forma incorreta. Razão pela qual não foi possível nós cadastrarmos essas pessoas porque os dados estavam incorretos. Pela próxima, esperamos que cada um de nós envie seus dados de uma forma mais correta, de forma a poder facilitar o nosso trabalho. e agradecemos a OMI, que é a Organização Internacional de Imigrantes, a sua pessoa Aneline, que nos cedeu essa oportunidade de a gente poder ter os cartões de VA. E esperamos que cada um de nós estudantes aqui no São Paulo me convidamos a poder fazer parte desta associação de modo a podermos nos unir para o bem-estar de todos nós estudantes cá em São Paulo. Agora vou passar a palavra à vice-presidente da associação que vai nos dar mais detalhes acerca do assunto. A nossa associação dos estudantes angolanos em São Paulo neste exato momento criou um projeto que é a Feira Acadêmica Afro-Brasileira. E essa feira ela tem o intuito de promover e de reforçar a atuação acadêmica dos estudantes africanos e afro-brasileiros pois acreditamos na capacidade da formação e conhecimento que esses estudantes adquiriram adquiriram ao percurso dos estudos acadêmicos na graduação todavia sendo necessário e de uma suma importância a apresentação e a realização desta feira acadêmica. Os países da África com o Brasil tem uma conexão histórica e cultural e também tem em algum desses países um acordo com o Brasil para que muitos estudantes venham realizar aqui os seus estudos e muitos estudantes africanos e afro-brasileiros se destacaram em suas universidades né tirando ótimas notas nos seus trabalhos de conclusão de curso nos seus trabalhos científicos e uma forma que a nossa associação dos estudantes angolano em São Paulo preferiu fazer para prestigiar né a esses estudantes que se destacaram em suas universidades foi fazer também este projeto né que é a feira acadêmica afro-brasileira e também uma forma de incentivar para que os próximos estudantes né possam continuar com bom desempenho em suas universidades sendo que um dos objetivos da nossa feira acadêmica afro-brasileira é agregar no repertório acadêmico a cidade de São Paulo então para que os estudantes africanos né e afro-brasileiros possam fazer parte da nossa da nossa feira né tem alguns requisitos alguns critérios de seleção então por favor quem desejar nesse inscrever entre em contato com a nossa associação que passaremos mais informações e por favor divulguem ao máximo de irmãos africanos de irmãos afro-brasileiros para que a nossa associação né é possa conseguir o máximo desses estudantes e assim fazemos uma feira que vai ter um benefício né para toda a comunidade e sendo que um dos principais também objetivos é né nessa troca de conhecimento de experiência dessa difusão da cultura né que é muito importante para todos nós muito obrigada então pessoal estamos aqui para falar sobre a feira acadêmica acho que é a primeira vez a gente fala sobre sobre o ato né sobre o evento que vai acontecer em abril do ano que vem do 2021 é esperamos que as coisas ocorram bem para que a gente volte ao normal e continuamos a fazer as nossas atividades normalmente caso não então optaremos também pela via online mas como é que como é que vai ser essa feira a feira vai ser a apresentação de TCC e projetos né porque TCC tem muitas empresas hoje foram TCC dos anos atrás então nós queremos dar oportunidade para aquelas pessoas que já escreveram TCC talvez nem se lembra onde colocaram talvez era um projeto para o bem da comunidade ou das comunidades ou para o bem dos vizinhos então nós viemos para que você traga de volta o seu projeto a carteira põe em cima vamos executar juntos venha presente o seu projeto para que as pessoas conheçam o seu projeto para que as pessoas saibam o que você realmente estudou o que realmente você representa então a nossa feira acadêmica veio para isso a feira acadêmica vai ser a apresentação de TCC e projetos tem algumas pessoas que já se inscreveram as inscrições vão até no final de janeiro até o final de janeiro as inscrições vão fechar como se inscrever é nós no final no final dessa live nós vamos deixar o link da inscrição para você escrever o seu projeto na nossa feira acadêmica nós escrevemos este projeto na na prefeitura no concurso né no concurso de projetos estamos estamos esperando para que o nosso projeto seja aprovado caso que o nosso projeto seja aprovado então nós teremos apoio da prefeitura com esse apoio nós poderemos apoiar todo mundo que vai participar deste projeto começando da alimentação condução hospedagem e viagem porque viagem porque nós queremos que não só participem os estudantes do estado de São Paulo como também podem participar outros estudantes de outros estados outros estados pessoal outros estados não outro país outro estado deixa claro né tem aqui pessoa que está em Angola já que vai querer não quero participar pessoal outro estado estado brasileiro e também queremos fazer esse intercâmbio com os afro-brasileiros para que eles se sentem à vontade a contar os seus projetos a mostrar os seus projetos para o bem da comunidade em geral então mais ou menos é isso que nós temos para falar sobre a feira acadêmica nós prometemos dar o nosso máximo para que tudo ocorra bem estamos atrás também dos patrocínios agora se você quiser nos patrocinar também quiser participar como patrocinador desta feira estamos em braços abertos bate a nossa porta as portas já estão abertas chega e se posicione nós vamos falar realmente o que nós precisamos para a sua realização mas além disso nós estamos atrás precisamos bater as portas dos consolados precisamos bater as portas de alguns empresários de algumas empresas então estamos atrás disso estamos atrás nós prometemos dar o nosso máximo para que tudo ocorra bem e para que tudo ocorra bem para que tudo ocorra bem né irmão bem acabamos de ouvir aqui o nosso presidente Eduardo e a nossa vice presidente Vilma eles que falaram um pouquinho da feira académica que irá se realizar dentro em breve deram um pouquinho de detalhe acerca da mesma também fizeram menção que a mesma feira não é só para angolanos mas sim para toda nacionalidade desde que essa mesma pessoa esteja em território brasileiro e como o nosso presidente acabou mesmo de dizer então vocês venham em massa que é para a gente envergonhar o arroz Gilson Manuel e vamos dar por encerrado essa live muito obrigado a quem esteve conosco presente durante esse tempo todo desde a esquerda das transmissões e mesmo assim voltou a entrar e se conectar um pouquinho com a associação e ver o que a associação tinha preparado para vocês o que a associação já fez o que a associação deixou de fazer quais são os próximos passos e projeto deixamos aqui a nossa promessa que nas próximas lives com certeza a gente vai melhorar tanto estes problemas técnicos tanto a qualidade de som e de imagem para que vocês possam ter uma experiência de live ótima muito obrigado e boa noite a todos e boa noite e boa noite